Eu chamo o gol Edivan Palmeira de menino de ouro, porque no primeiro campeonato da NPC no Brasil, ele se tornou profissional. E aí, a gente estava no backstage e antes de você competir como profissional, você tem que assinar o contrato, né? Sim. E ele estava lá vendo o Felipe Franco, o Diogo Montenegro, eu lembro que o Júlio estava aquecendo o Felipe Franco, e ele olhando para os caras, e a mão dele tremia porque ele não conseguia assinar o contrato. Ele não conseguia assinar, ele estava tão nervoso, ele olhava para o Diogo, para o Felipe Franco, e aí eu falava, cara, você tem que assinar o contrato. Como quem olha para dois ídolos. Exato, ele veio da Bahia, entendeu? Com um sonho de competir. De repente, ele vai estar no palco entre o Diogo e o Felipe Franco, e a mão dele tremia. E aí você vê o Edivan Palmeira, quinto lugar no Mr. Olimpia da MNCZ. Cara, que sorriso. Na primeira oportunidade. É absurdo, velho. Puta merda, cara. E as pessoas não sabem da tristeza, porque o Edivan Palmeira competiu no show de Rio de Janeiro, e ele pegou terceiro confronto. Eu era o árbitro. Eu fiquei decepcionado. Ele pegou terceiro confronto. Ele estava retido, não estava bem. Aquele que o Kaique ganhou, né? Expo Super Show. Sim. Foi... Foi Kaique versus Diogo. Sim. Não, foi um... O Kaique versus Diogo, ele pegou quarto lugar. Teve um no meio ali, que foi o Vinícius que ganhou. Ah, mas eu conto. É, que foi o Vinícius que ganhou. Ele pegou terceiro confronto. As pessoas não veem o momento de tristeza, de decepção, de pegar um terceiro confronto. E depois, no ano seguinte, ele vai e ganha o campeonato. Entendeu? Eu tenho muito carinho por esses caras, entendeu? Muito carinho. É, eu e o Rubens, nós estávamos fazendo toda a apresentação da live no pay-per-view do Mister Olimpia. E logo que o Edivan saiu do palco das prévias, e foi aquele alvoroço, né, cara? Ele saiu engolindo todo mundo nas prévias. O Terry que conseguiu trazer ele pra nós conversarmos. Cara, assim, eu e o Rubens ficamos arrasados. Ele chegou na hora da entrevista. Eu vou falar isso aí. Me trava até a garganta, cara, dá vontade de chorar. Ele chegou e falou assim, ele estava falando no discurso, ele falou assim, cara, eu só queria dizer pra minha esposa, amor, nós vencemos. Muito obrigado pelas vezes que você comeu arroz e feijão e deixou o ovo pra eu comer como fonte de proteína. Nossa. Você, nossa, mano, é pesado. Ele falava assim, eu lembro como se fosse hoje, você comendo arroz e feijão e deixando o ovo pra eu poder bater minha proteína. Lembra lá atrás? Mas hoje, amor, eu vou te levar pra jantar em Las Vegas. Nossa, mano! Você é louco, velho. Aí, arrepia demais. Cara, olha, se tem um cara que merece ser Mr. Olímpio é o Ediva Palmeira, velho. Como que você não se apaixona por essa história? Como você não se apaixona? Eu nunca tive nessa posição. Eu nunca tive. E a humildade pra conversar com esse menino. Eu nunca passei por essa dificuldade. Eu nunca passei. Entendeu? Eu nunca passei por essa dificuldade. Você vê um cara que passou por essa dificuldade. Você vê as fotos da academia que ele treinava. De concreto. E ele ir no Mr. Olimpio e ganhar. Eu fiquei muito feliz com o Ramon, com o Brandão. A Francielle ganhou de novo. Mas pra mim, o Edivan ali naquele top 5 foi especial. Tchau.